E chegou uma nova coleção aqui de vestidos juvenil, gente, que são um espetáculo. E eu montei alguns looks aqui pra mostrar pra vocês os detalhes dessas lindezas. Olha só esse pink que maravilhoso, busto em renda, a manguinha de babadinho, olha só na cintura esse aplique de flor que maravilhoso. E esse look aqui ficou perfeito com esse kit bolsinha com sapatinho. Olha só que lindeza essa bolsinha, gente, furta cor com sapatinho que tem disponível nos tamanhos 28 a 34 pra vocês. E também as outras cores, olha o branco, que lindo, maravilhoso, com sapatinho de salto. Uma opção maravilhosa pra festa, formatura, olha só o nude, que lindo, com o vestido rosê. O vermelho com a sapatilha vermelha e o marsala com o sapatinho, kit sapatinho e bolsinha dourado furta cor, gente. São looks maravilhosos e a princesa já vai sair vestida completinha aqui, pronta pra arrasar. Então, pode fazer seus pedidos que essa coleção maravilhosa já tá disponível pra vocês nos tamanhos 4 ao 12. Então, vamos lá.